A CIDADE NO BRASIL Não sai! Cara, a gente perdeu o Antônio! Ele foi lá fora! Como eu estava dizendo, esse surto coincide com os alinhamentos dos planetas escritos pelos maias. Mas, no fundo, é só o fim de um ciclo. Uma renovação que acontece a cada 12 mil anos. Cabe nós, os escolhidos? Lucas, você está ouvindo o que eu estou falando? Ah, eles vão dormir, vai. O que é isso, Luquinha? Isso é um convite? Lucas, isso é só uma renovação dos planetas. Lucas, por que o Zequiel dorme lá em cima sozinho? O que tem lá? Porque ele não dorme. Porque ele não dorme? Por que? Você está curioso? Vai lá e pergunta para ele por que ele não dorme. Aproveita e depois me diz. Garciana, escuta. Positivo, Zequiel. Você já ouviu falar em algum Ramírio e Davi? Eles disseram que são lá do Minhocão. Não, não. Estou sabendo deles não. Por quê? Eles chegaram aqui tem dois dias e se perderam saindo de lá. Que estranho. Você deixou entrar? Pois é. Estou ficando meio maluco aqui. Maluco? Você sempre foi meio maluco. Pois é. Aguenta firme aí, Magro. Vou checar esses nomes, ver se consigo alguma coisa para você. Mas aí, só vou acessar o rádio de novo daqui a uns dois dias. Se cuidem. Positivo, então. Cabe, desliga. E esse lance desse rádio? Que porra é isso que esse cara está escondendo? Sei, cara. Não engolia ainda mais isso. Eu vou tirar satisfação com a cara desse otário. Não. Deixa, eu vou. Você fica de olho no garoto e na maluca. Ezequiel, tem um minuto? Ezequiel, tem um minuto? O que você fica fazendo aqui sozinho? O que tem aqui? Meu irmão. E esse rádio? Com quem você fala? Meu irmão, você como mero convidado está fazendo interrogatório demais, amigo. É que vocês já estão muito tempo aqui. Esse rádio tem alguma coisa a ver de vocês ficarem sempre com comida, não é? E essa máscara? O que tem essa máscara? Eu estou começando a achar que você, Ezequiel, é o seguinte... Eu estou do pá caralho, amigo. Quem é você? Por que que tu não pergunta para esses teus amigos do rádio, então? Aí, amigo, não. Tu para um convidado... Está fazendo muita pergunta. Você ainda vai te derrubando. Ezequiel, nós precisamos viver em harmonia. Harmonia é o caralho, Luiz. Olha essa miséria que a gente vive aí, ó. Aí vem esse parasita aqui, vem tirar satisfação. Comendo a minha comida. Nós já estamos num período de transição. Seja grato pelo pouco que nós temos. Gratidão. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Sem mim, vocês não durariam uma semana aqui, Luiz? Não falei que ele iria vir? Falou o quê? Relaxa, parceiro. A gente só quer te dar o papo. Tá falando de Ezequiel, né? Você viu o que aconteceu hoje mais cedo? Não, ele é de boa. Ele se estoura assim de vez em quando, mas... A Ana dele nunca deixou faltar comida pra gente. Meu irmão, você acha que vai demorar quanto tempo pra esse cara estourar de vez? Ele é maluco, quase matou o cara hoje mais cedo. Lucas, eu sei que eu e Davi a gente está há pouco tempo aqui. Não deu tempo ainda pra você pegar confiança. Mas deixa um pouco a emoção de lado. Vai na razão, preste atenção. A Liz, cara, é maluca. Não responde mais por si próprio. E o Ezequiel é uma bomba relógio. E eu não quero estar aqui, cara, quando essa bomba explodir. Tá, se eu aceitasse, o que eu tenho que fazer? Você está achando que eu sou maluco, cara? Você está achando que eu sou maluco? Você está achando que eu sou maluco? Você está achando que eu sou maluco? Eu vou acabar com o cara! Você quer roubar as crianças dele? Eu vou acabar com o cara! 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 Solta ele, porra! Calma, gente! O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Ele queria roubar a tua máscara, porra! Bota a máscara ali, porra! Que porra é essa, Luiz? Não quer dizer que o rádio pode sonda mesmo? Você e de chavão nesse tempo todo, cara? Bota essa porra no chão devagarinho, Luiz. Não vou botar não. Vai fazer o que comigo? Vai botar a arma na minha cara e o outro fez com o raminho? Até o moleque, minha mulher. Bota essa porra no chão devagarinho, porra! Esse é o problema, cara. Uma arma apontada para a minha cara, está mais preocupado com o rádio. Você é maluco, está ficando louco. Sou louco, porra! E você é um moleque! Bota essa porra aí! Ok, vai fazer o que comigo? Vai atirar? Atira! Vai, atira! Quero que você atira. Atira ou desce esse rádio e cai no chão. Anda! Atira! Moleque! Moleque seu correndo lá vai agora. O que a gente faz? Vou lá buscar ele. Mas como, Ezequiel? Não sei. Coloca uma camiseta no rosto, um pano e vou lá pegar ele. Vamos lá embaixo pegar o que a gente vai precisar. Vamos lá. Vai precisar de confinamento. Vamos lá. Deixa. Fica de olho na porta para mim. Para que tu inventou essa porra? Um moleque era parceiro. Foco, Davi. O cara se precipitou. Deu mole. Morreu. Morreu? E tu fala assim como se fosse nada? E agora o que a gente faz? Nada. Relaxa, cara. Relaxa que o maluco agora foi lá fora e vai pegar a máscara e também o rádio para a gente. Cara, tu tá ficando mais maluco que o Ezequiel. Eu quero ir lá agora. Uma hora assustadora. Eu vou ler. Eu vou ler. É isso aí, cara. Eu vou ler. Eu vou ler agora. Eu vou ler agora. Eu vou ler agora. Eu vou ler ok. Eu vou ler agora. Agora tu vai ficar fodido aí Te falei que isso ia acabar contigo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal